Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez para vocês, dando continuidade ao nosso trabalho. É sempre gratificante para o nosso trabalho ver a felicidade na cara dos nossos clientes. Parabéns, amigo. Um cliente feliz para a gente, assim, é a melhor coisa. Eu não sei, está na fazenda, na celebra, não é não. E para você que está sempre acompanhando, gente, né, esse trabalho, que é um trabalho único no Brasil, você não vai encontrar, não dá nenhum no Brasil, que faz desse jeito. Porque tem muita gente querendo fazer, querendo fazer e, assim, cada um tem a sua metodologia, cada um tem o seu segredo, cada um tem, né, desenvolveu a sua competência para fazer. Então, assim, o meu trabalho é desenvolver competência nas pessoas, né, é tirar, assim, dentro da cabeça tem um monte, eu uso essas palavras mais fáceis de entender, né, pegar dentro da cabecinha, a gente vai e começa a organizar os pensamentos. E, assim, gente, olha, é, assim, é uma diferença de comportamento que é feita. Para você que tem medo, qualquer, pode, medo, pânico, o que você quiser denominar. Para ela aqui, para poder ser testemunha e dizer para vocês o que aconteceu com ela hoje, nesse segundo encontro. Diga aí, tá, vou, sabe, não é? É, assim, eu tô, eu tô impressionada com o que eu consegui fazer hoje. Porque eu vou ser bem sincera, eu não esperava pegar, é, andava... Tu consiga os locais que tu disse, diz aí, porque quem conhece sabe, vai, diz aí. Não, olha, eu entrei num lugar hoje que eu dizia, antes dessa aula, eu dizia, não entro, não vou, vou descer do carro, vou, não vou fazer. Era justamente o lugar que eu não tinha mais medo, que eram lugares apertados, pegar o trânsito, é, o fluxo de um carro errado, eu ter que resolver na hora e tirar meu carro para outro passar. Coisa que eu nunca imaginei fazer. Eu fiz hoje na segunda aula. Então, assim, eu tô muito feliz, tô impressionada com a tranquilidade que eu fiquei. Porque não é comum, pra mim, não é comum eu ter ficado com aquela tranquilidade, ter ido para um lugar que a gente não sabia onde estava, a gente meio que se perdeu ainda no caminho. Pra vocês terem noção, né, do que a gente... Até aprender como é que se comporta quando tá perdendo. Isso, exatamente. E, assim, eu consegui manter a calma, é, e a gente conseguiu sair tanto dos probleminhas que apareceram no meio do caminho, que é justamente o que vai acontecer no dia a dia, e que a gente vai ter que saber lidar. E é disso que eu também tinha medo, que a gente conseguiu fazer hoje, e eu tô impressionada. Como eu consegui fazer sem ficar desesperada, sem desistir, sem travar, porque muitas vezes eu travava, não conseguia sair do lugar. Então, assim, pra mim foi impressionante. Eu tô impressionada, e só na segunda aula, né? E quanto tempo de aula? É, foram, o quê? Mais ou menos... Hoje, duas horas. Foi. No máximo. Duas horas, no máximo. Foi, foi até menos. Mas, assim, é um tempo que você nem percebe que passou. Porque fica uma coisa tão boa de fazer. É, você aprende tantas técnicas, tantos que a gente chama de bizuzinho, assim, as coisas simples, que você, que nunca ninguém me ensinou. Nunca ninguém me ensinou desse jeito. E nem vai ensinar desse jeito, não. Nunca, nunca. Essas vírgulas, essas vírgulas. Exatamente. E você se sente tão seguro em aprender essas coisas primeiro, e aí depois colocar em prática, e conhecer o carro, e, rapaz, o negócio não tá acionando. Olha, gente, hoje foi o primeiro contato dela com o carro, de verdade. Foi o primeiro, de verdade. Aquela primeira aula que a gente teve, ali foi o primeiro contato, assim, apresentação, conversar, papapá, aquele negócio do carro, sobre carro, né? Sobre legislação, aquela coisa toda. Que quem tá de fora aí, pensa que é a encheção de linguiça. Sabe? Mas aí eu tô logo ganhando, vai dar. Hoje, que foi o primeiro contato seu com o carro, com aquela base. Sem aquela base, era difícil você fazer o que fez hoje. Porque você, quando sentasse ali, sem aquela base, ia ficar tudo com os problemas ainda, a cabeça rodando. Entendesse? E ali foi, eu tirei. Fei a limpeza. Aí você percebe que é uma coisa psicológica mesmo. Não é uma coisa só de prática. Não é só de dizer, faça isso, faça aquilo. Não, é só de dizer, faça assim, faça assim. Não é. É uma questão psicológica mesmo, de coisa que você não imaginava fazer, ou você não tinha noção que você podia fazer. E você consegue fazer de uma forma tão simples, tão fácil. Sem pressão, sem medo. O bichinho, né? Pra aprender assim, com carinho, com carinho. Sem pressa, sem precisar correr muito, sem ficar se preocupando com quem tá passando do seu lado, com quem tá vindo atrás, com o motoqueiro. Eu fiquei impressionada. E se tu fosse dizer pra alguém, assim, que tá nos assistindo aí, o que foi que eu fiz contigo? Diz aí o que foi que eu fiz contigo? O que foi que eu fiz contigo pra tirar isso de tu? Diz. Paz. É assim, é um negócio que só tu sabe. Só tu sabe. Não, porque todo mundo quer saber. Não, não. Todo mundo fica naquela curiosidade. O que é que ele faz? Não. Se eu disser, a pessoa vai dizer, isso aí qualquer um faz. Olha, também é. Não, mas não é não, amiga. Não é não. É muito diferente, viu? Porque toda a questão psicológica que ele vai abrindo a sua mente, que ele vai ensinando aos pouquinhos. Assim, é muito, muito diferente. Não, mas você não sabe explicar. Não sei explicar. Só quem sabe é ele mesmo. É porque o pessoal diz assim, olha, como é que você faz? Aí eu digo, para aí, ele não dá, não dá pra dizer. Sabe por quê? Porque assim, é personalizado. É uma coisa personalizada. Não tem como eu dizer, ah, vai ser igual contigo. Isso. Para uma amiga que me perguntar. Eu fiz isso, ah, deu certo comigo assim. Não, não vai ser igual. Não vai ser igual. Porque o meu medo é um... A minha preocupação é uma... E cada um tem a sua forma. É como se fosse um personal. Por isso que é importante a avaliação inicial. Porque a gente não perde tempo. Pessoal, quanto é para o telefone? Gente, para o telefone é um negócio de trabalho desse. Não pode, né, velho? Não, não tem condições não. E vale muito a pena. Meu Deus, que investimento. Muito bem feito. Muito, muito, muito perfeito. Não me arrependo. Só na segunda hora. Estou impressionado com que eu consegui fazer. Pois é. E na próxima hora, vamos para o shopping. Vai ver no shopping. Tem um registro dela. Não tem aquelas... Onde a gente andou, tudo direitinho, né? Porra, vai contar. Tem gravação, tem tudo. Tem, não tem? As falas, tudo a gente conversando. Porque assim... Eu percebi. Eu estava ali caladinha. Eu estava ali caladinha. Tudo já está calado. Ela hoje está calada, mas eu estava filmando. Pois é. Porque assim, as pessoas gostam de ver como é a real. Só que assim, é diferente dela para você. Então... E lembrando a questão do atendimento que eu faço. Gente, você pode estar em qualquer lugar do Brasil. Se o meu avião pousar na sua cidade, eu vou lhe atender. Olha que avião. Isso aqui é da Gol. É mesmo? É da Gol. Da TAM. A produção de várias, né? Ouvinho, entendeu? Vamos pousar. Tá bom, gente? Então, vamos encerrar aqui agora. Curta e compartilha. Informe para todo mundo que tem solução. Telefone é o VD81988893040. E acesse o site, o SOS Dirigir. E pesquise mesmo no Google. Bote Medo Dirigir Recife, que você me acha de primeira. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.